Olá, boa noite, estamos de volta. Este é o último bloco do debate sobre a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Reinaldo, Augusto, Sete, eu vou pedir as considerações finais de vocês, mas antes vamos dar uma olhadinha em como está o placar da votação, porque a votação continua. Imagens agora do plenário da Câmara dos Deputados. 354 votos a favor do processo de impeachment e quem vai votar é o Silvio Costa. Esse vai ser um discurso... Esse deputado vai ser caçado por quebra do decoro parlamentar. A maior herança que um homem pode deixar para os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, é a sua honra, a sua integridade, o seu caráter. Hoje, pela segunda vez, uma parcela da elite brasileira... Uma parcela da elite brasileira, uma parcela da elite brasileira, torturando. Hoje é um dia que não deveria existir. Hoje é um dia onde no futuro a história vai contar que a alegria é triste. E o não é a palavra mais bonita da língua portuguesa. É não! Muito bem, bom, vamos lá então. Reinaldo Azevedo, suas considerações finais sobre esse dia histórico. Olha, eu acho que a sociedade brasileira, ou uma boa parcela dela, disse um não à empulhação, disse um não aos métodos criminosos de gestão, disse um não à empulhação e às mentiras contadas pelo PT sobre si mesmo e sobre os outros. Esse é um momento importante porque este partido carrega uma certa mística de falar em nome do povo, de falar em nome dos mais pobres, de falar em nome dos deserdados, como muitos eles disseram ali, em nome das minorias. Não é isso não. Esse partido só está encontrando dificuldade agora porque se meteu a fazer sujeira com empreiteiras, porque se ligou a pior elite, aí sim, a pior elite, a mais predadora das elites que se conhece no mundo. E é por isso que o PT está nessa dificuldade. É por isso que o PT está assim. Vai ser fácil o que vem pela frente? Não vai ser fácil. Eu chamo atenção para o seguinte, ninguém está elegendo o Temer, não tem eleição para Temer. O Temer já está eleito, está eleito vice. Ele foi eleito vice. O Temer vai assumir a presidência, caso o Senado dê continuidade ao processo. O Temer vai assumir a presidência porque essa é a ordem constitucional. É isso que demanda a Constituição. Fim de conversa. Se se ficar provado que, ah, mas o Temer também cai também e nós vamos seguir a Constituição, vamos aplicar a Constituição. O PT agora fala em novas eleições, é uma coisa absolutamente ridícula, sem sentido. Está prometendo que vai recorrer ao Supremo. Quem recorra tem o direito de recorrer. Eu duvido que dê certo porque o argumento no Supremo vai ser que a presidente não cometeu crime nenhum, ela cometeu. Isso resta evidente. O crime de responsabilidade está cometido. Então não creio que o Supremo, salvo um espírito de porco ou outro, vá querer se meter nessa seara. O Brasil está mais uma vez, aí sim, dando um bom exemplo. Há 24 anos foi deposto um presidente, assumiu o vice e o Brasil melhorou. Hoje, infelizmente, infelizmente porque o normal seria, o ideal seria que as coisas não acontecessem assim. Aconteceram, a presidente muito provavelmente será deposta e em seu lugar vai assumir o vice-presidente da república e isso vai acontecer da forma mais democrática, mais transparente e em paz. Se não houver paz nas ruas, certamente não serão aqueles que querem o impeachment que vão provocar confusão. Serão as esquerdas. Elas já deixaram claro que não aceitam o resultado. E aí, então, é preciso ver e usar contra elas a Constituição se for necessário. Certas esquerdas, né? Você não pode... É, não conheço nenhuma esquerda que não tenha dito não, né? Ah, o PPS é de esquerda. É, hoje mais ou menos, né? Os partidos todos de esquerda no Brasil fecharam com a Dilma, né? E estão dizendo que não vão aceitar o resultado. O que é não aceitar o resultado? Não sei. O que é não aceitar? Vão para as ruas? Vão ocupar prédios públicos? Vão invadir propriedades, como eles prometeram? Hã? Bom, para isso, a Constituição oferece remédios. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. O Brasil que está aí hoje escolheu ficar com a Constituição. Esse impeachment, essa primeira fase do impeachment, que se conclui hoje, nasceu da vontade das ruas. Não nasceu nem mesmo da vontade dos partidos políticos. Tem um Brasil novo que está mostrando a cara, que está se organizando, que está começando a dialogar com partidos, levando uma percepção nova, uma demanda nova, oxigenando, inclusive, a oposição. Eu estou muito satisfeito, evidentemente, porque é um governo criminoso e um governo criminoso tem que ser punido. Augusto Nunes, no momento em que 356 deputados já votaram a favor da admissibilidade do processo de impeachment, eu passo a palavra para você. Bom, eu voto com o relator Reinaldo Azevedo, acho que eu concordo com tudo o que ele disse, e acho o seguinte. Seguiu-se até agora o que determina a Constituição. É o que deve continuar a ser feito. Se eles estão querendo dizer, os perdedores aí, estão querendo dizer que a luta é o que? Luta armada? Luta... Para isso, existe a Constituição, que diz quem detém o monopólio da força, a que instituição cabe manter a ordem pública, etc, etc. Não há problema. Agora, se o PT acha que ainda mete medo em alguém, se o Lula acha que as suas bravatas intimidam alguém, ele realmente só vai confirmar com essa atitude que ele ignora o país que surgiu das cinzas do lulopetismo. É isso que está acontecendo. O Brasil celebra hoje o fim da era da canalice. Certas coisas não voltam mais. O Lula não será presidente em 2018, não vai ressuscitar. Mas a Dilma vai ser a carta fora do baralho, que ela própria anunciou... Proféticas palavras. É, carta fora do baralho. E o PT vai fazer uma oposição pequena e envergonhada, porque não tem mais o discurso que tinha, se perdeu aí na roubalheira, né? E na deformação... E a Lava Jato continua. Total. E a Lava Jato continua para isso e mais prisões virão. Vamos ver se no pronunciamento agora dos ministros eles têm o juízo, que mostram o juízo que não tiveram. Mas eu acho que é um... eu não estou preocupado neste momento com o futuro. Eu acho importante registrar que o Brasil deu com maturidade, com muita segurança e com muita civilidade, aí um passo importantíssimo. Foi encerrar uma era que essa sim será lembrada sempre com vergonha. Muito bem. Ricardo Sete, já são 358 deputados. É uma vitória esmagadora, né? Dos defensores da admissibilidade do processo de picha, que não começou ainda, né? Ele foi admitido e vai ser iniciado no Senado. O que me parece dizer, as duas soluções que nós tínhamos diante de nós não eram agradáveis. Uma era a continuação do desastroso, catastrófico e corrupto governo da presidente Dilma Rousseff. A outra é um governo novo, formado por pessoas de um partido não pouco confiável, em torno de um vice-presidente que não é a melhor flor do orquidário da democracia. Mas, como disseram meus amigos e colegas, o Reinaldo Azevedo e Augusto Nunes, tudo foi feito de acordo com a Constituição e com as leis. Essa conversa fiada e horrorosa, de tempo todo, feita aos berros por uma pequena minoria, que é menos de um terço da Câmara dos Deputados, de que é golpe, 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 uma ideia de algum marqueteiro maligno, não encontra respaldo em nada. Porque o que foi o golpe? Ah, não foi crime de responsabilidade. O Tribunal de Contas da União já reprovou as contas da presidente Dilma. As diversas instâncias percorridas por essa questão foram todas superadas. O processo de impeachment foi admitido por desmagadora maioria na cana dos deputados. Os defensores do luropetismo recorreram ao Supremo Tribunal Federal em várias ocasiões por razões diferentes e perderam em todas. Podia ser diferente, podia ser uma coisa mais pacífica. O mandato poderia ter transcorrido se a presidente agisse corretamente, se o partido dela agisse corretamente. É traumático a saída do presidente. Evidentemente é traumático. As interrogações sobre o futuro são poucas. Não é a melhor coisa do mundo. Mas tudo foi feito de acordo com a Constituição e com as leis referendado pelos representantes do povo e com o respaldo do Supremo Tribunal Federal. Sendo que as diversas questões... Não há um fiapo de golpe do ponto de vista legal e constitucional, conforme alega essa gente. E essa ameaça de que vai haver luta, vai haver luta? É sim. Aí sim. Isso sim está fora da lei da Constituição. Isso sim é baderna. Então, não estou feliz com o estado em que o país chegou, mas estou sim feliz pelo fim de uma era de gente totalitária, liberticida, que pretendia calar a boca da imprensa, que pretendia calar a boca das comunidades públicas, que estabeleceu uma política externa horrorosa e vexatória de aliança com países párias na comunidade internacional, que mentiu, que enganou o povo, que assaltou os cofres públicos. E agora, por menos que seja um cenário maravilhoso esse novo governo, abre-se sim uma nova era com alguma esperança de mudança, inclusive pela participação do povo nas ruas, que, a meu ver, voltará às ruas caso o novo presidente Michel Temer fuja daquele mínimo que ele precisa fazer para pacificar o Brasil e botar o Brasil no caminho melhor do que ele se encontra. Muito bem. Eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, Reinaldo Azevedo. Eu sei que fez um périplo hoje, né? Rádio, televisão, jornal e veio para cá para fechar a noite desse dia histórico na nossa bancada. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Augusto Nunes. Obrigado, Ricardo Sete, que estiveram aqui comigo durante horas de transmissão em TV. Foi muito legal. Obrigado. Lembrando que a edição, uma nova edição de Veja chegará à sua casa e estará disponível nas bancas editada hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima semana para você e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.